Música Olá galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de abrindo caixas Mano, hoje vamos estar abrindo caixas para tentar ganhar algumas skins aqui no CSGO E o site de hoje galera é o vricase.com É um site muito bom, é um site novo que está aí no mercado E principalmente, mais importante, é um site de confiança mano E como todos os sites, se você entrar pelo link da descrição e logar com a sua Steam Você estará ganhando algum dinheirinho de graça Se você logar com a sua Steam pelo link da descrição e não ganhar nada Você clica aqui em Free Gift e aí você vai colocar aqui em Enter Referral Code O meu código que é o código CACHORRO1337 E vai clicar aqui em Enter, não, aqui ó, você confirma E aí você vai estar ganhando 35 pontos, cara 35 pontos para abrir uma caixa de graça e a gente faz aquela brincadeira Aquela brincadeira top, você vai abrir essa caixa aqui Que nesse exato momento está 35 centavos, né Está com desconto aqui de 70% E aí, deixa eu ver aqui, ó Se você ganhar nessa caixa a Flip A State Track Case Hardener A Bayonetta Case Hardener E só Então se você abrir essa caixa de graça Não, 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 ó Qualquer uma dessas três primeiras aqui, ó A Flip A 47 Case Hardener A Bayonetta Case Hardener A Souvenir Glock 18 Reactor A Strike Track 57 Case Hardener E a State Track AWP Headline Se você ganhar alguma dessas cinco armas Ou também a P90 e a Souvenir Desert Eagle Eu vou te dar um dinheiro para você postar aqui no site E retirar a skin de vocês, beleza? Então usa o meu código Abra essa caixa Se você ganhar alguma dessas skins Tira uma print Me manda ou no Twitter Ou nos comentários Ou no Instagram Em qualquer lugar E aí eu vou liberar o seu If Draw Para você fazer o If Draw aqui da skin que você ganhar Demorou? Mas então vamos lá, galera Sem enrolação Vamos começar aqui abrindo algumas caixas Se você quiser depositar um dinheiro aqui Pode depositar E aí se você depositar você não vai precisar fazer mais nada para retirar É só você abrir as caixas E retirar as skins, né? Para depositar Você clica aqui nesse dinheirinho aqui Vai ter um simbolozinho demais Aí você pode ou pagar com dinheiro na vida real, né? Cartão de crédito Acho que boletos também dá, não sei Ou você pode depositar algum item do seu inventário Para ser convertido o valor dele em dólares aqui no site E é nóis, mano Então vamos começar aqui abrindo Deixa eu ver Caixa fade Eu costumo ter sorte nessa caixa fade Nessas caixas fades aí de vários sites Então vamos abrir aqui Uma caixa E o que vem? O que será que vem para nós? Baioneta? Oh, caraca Foi quase Foi quase Essa daqui Não, não gostei não Vou vender aqui E vou abrir essa caixa mais uma vez, mano Vou abrir aqui essa caixa mais uma vez Está muito frio Então eu presto com essa toquinha E veio agora uma Mac 10 Amber Fade Não gostei, mano Mais uma vez A última vez Se não vier nada agora Esquece Não veio nada Então já era Essa caixa fade aqui Não me agradou muito não Vamos para essa caixa aqui, mano Caixa Hyper Bicha Essa caixa aqui O que seria de lucro para a gente? Seria a 5-7 E a AWP Talvez Talvez A M4, cara Não sei, mano Não sei O que vai vir? Vem a 5-7 A 5-7 Deu bom A 5-7 Deu bom, mano Profit, cara Caraca, mano Factor New Vamos abrir mais uma vez aqui Para ver até onde a gente consegue ter esses Profit louco Não sei É, não deu nada de Profit, cara Nada, nada de Profit Vai Mais uma vez Eu vou abrir 3 vezes cada caixa Tá, já era, mano O que deu Profit mesmo foi a 5-7 Hyper Beast O que a gente pode ver agora, mano? O que a gente pode ver agora? Uma caixa bacana Essa caixa de faca É de faca essa caixa? O nome da caixa é Edilson Não, não é de faca Mas tem como vir a faca Vamos ver se a gente consegue ganhar Alguma faca nessa caixa Edilson Quem tem uma caixa chamada Edilson, mano? Uh Caraca, mano Isso foi Profit demais, velho Isso foi Profit demais, mano Caraca, vamos abrir essa caixa mais uma vez, velho Porque a M4 Poseidon foi Profit Demais, demais, demais O que vem agora? 5-7 Ô, louco, mano Mais uma vez Tá, né Não foi, mano Mas só a Poseidon Já valeu a pena, mano Só a Poseidon já valeu a pena Aqui que a gente vai pegar aqui agora Até que him try É, mano Mais ou menos Vai, mais uma Mais uma caixinha aqui, velho Eu quero abrir até ganhar Profit Mano Não deu sorte Não deu sorte Só a Poseidon aqui deu sorte Mas Tudo bem Fazer o que? Vamos ver se tem mais algumas caixas aqui Ou só são essas caixas aqui Eu queria uma caixa cara, mano Eu queria uma caixa bem cara Tem mais caixa, mano E tem umas caixas aqui que são bem caras, ó Descendo aqui mais pra baixo Tem muita caixa, mano Tem essa caixa aqui, ó Que é a Hulk Essa caixa é cara E só vem faca, mano Quanto eu tenho ali de dinheiro? Eu tenho 19? Eu não posso nem Eu não tenho dinheiro nem pra abrir essa caixa, mano Então sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o investimento mais louco da minha vida Eu vou aqui no meu inventário Onde é que vai meu inventário? Aqui, ó Vendo meu inventário Acho que é aqui Aqui, ó Item inventory Bora pegar aqui as minhas, mano Que eu vou vender Eu vou vender essa Poseidon Porque eu já tenho uma Poseidon Um bem inventário Então agora a gente tem dinheiro Pra abrir aquela caixa Super de faca Que é uma caixa top, mano É uma caixa Que não é pra qualquer um Mas vamos lá, cara Essa caixa aqui Hulk Velho do céu O que seria bom aqui? Seria a carambite Nossa, mano do céu Vamos tentar, galera Vamos tentar ver o que a gente vai ganhar aqui, mano Ah, meu Deus do céu O que que vem? Damask Steel Não, não valeu a pena Nem a pau isso, mano Super Max Dá pra abrir essa daqui? Dá pra abrir Só vem faca também? Ou é faca Ou é Dragon Lore Caraca, não é pra isso A gente ganha uma Dragon Lore, cara? Custa 200 dólares essa caixa Dinheiro pra caramba Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Ah, meu Deus do céu Tá muito azar, mano Muito azar AK-47 Master, mano Vou abrir essa caixa aqui, velho AK-47 Master Ai, meu, tá coçando Vamos abrir essa caixa aqui, mano Vai dar pra abrir duas vezes Vamos ver se em alguma das vezes A gente tira algum Profit aqui Zika Fuel Injector É bacana É bacana Uma Fuel Injector Vou abrir aqui ela mais uma vez Hum, só veio merda, cara Só veio merda A gente não teve muita sorte, cara Só que assim Você viu que teve dois Profits Eu não deveria ter vendido aquela M4A4 Poseidon, cara Eu não deveria ter vendido aquela M4A4 Poseidon Deixa eu vir aqui no meu Inventory O que eu peguei de legal, galera Foi essa Hyper Beast Essa 5-7 Hyper Beast Ela é realmente muito legal Ela é realmente muito, muito linda Não deveria ter vendido aquela M4A4 Poseidon Mas só essa skin aqui já tá valendo, né E tudo mais Foi uma skin bonita Então bora fazer o seguinte Eu vou entrar lá no game E vou ver como tá essa Hyper Beast em jogo, galera Lembrando que tem um desafio aqui no site Você vai usar o meu código promocional E aí você vai abrir essa caixa aqui Se não tiver como abrir essa caixa Porque ela saiu de promoção Você abre a Duck Aí você vai abrir a Duck Usando um código promocional Se você ganhar isso Nessa 47-0 Revolution Os Peorion Ranchman Forrest DDP Se você ganhar alguma dessas três Manda uma print pra mim Lá no Twitter, né Ou no Instagram Onde você quiser Que aí eu vou liberar o Ife Draw pra vocês Se você preferir abrir essa caixa aqui Aí se você ganhar qualquer arma Dessa primeira fileira Aqui, ó Essas aqui que eu grefei Ou essas duas aqui É só... Não, essas duas aqui Tira uma print Manda no Twitter que eu libero o Ife Draw pra você Agora, galera Sem enrolação Bora ver aquela 5-7 Hyper Beast em jogo Porque foi o que a gente conseguiu de bom, né Beleza, galera Tamo aqui num mata-mata Pra ver essa 5-7 Hyper Beast Não, não é a desert não Que eu quero, mano É a 5-7 Hyper Beast Lindinha demais, cara Tô jogando essa resolução aqui Que eu não estou acostumado E é isso aí, mano Aqui tá a 5-7 Hyper Beast Achei ela bonita pra caramba, cara Não pensei que essa 5-7 seria Tão linda assim, cara Ela é realmente Muito, muito linda O que o controle da TV tá fazendo aqui, mano? Mas enfim Aqui tá a 5-7, cara Eu acho que Assim, a gente não teve Profit no site, não Mas pelo menos a gente não saiu com nada A gente saiu Com uma arminha bacana E uma arma cara Ela custa em torno de 300 conto Essa arma aqui, mano Sai daqui, maluco Não quero tirar a PVP aqui, não Mas enfim Eu achei que valeu Foi bacana Até porque não fui eu cria post naquele site, né Os caras me deram Dinheiro de grátis E... De graça, eu sei Eu falei brincando, né Porque depois de uns caras comentarem Ai, que eu acho que eu não sei português Ah, porra Tá tirando, né, meu Mas enfim É nóis, galera O cara matou É nóis, galera Aqui tá a 5-7 Hyperbishop Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que Entrando aí pelo link da descrição Você vai ganhar um dinheirinho de graça Aí eu fiz aquele desafio, né Valendo skins de CSGO É a oportunidade que eu dou pra vocês ganharem skin, cara Não dá pra dar skin pra todo mundo Porque tem muita gente falando Que pede skin e tudo mais Não tem como dar skin pra todo mundo, galera Não tem como dar skin pra todo mundo Então Eu faço as promoções assim Pra... Conseguir dar skins pra pelo menos alguns inscritos, né E é isso aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Até o próximo vídeo Falou! Então entenda meu silencio Minha solidão Meu máximo timbre intacto São 4 horas da tarde Ainda não almocei, não Tudo errado Nem se zero eu limpei Entre garrafas e maços vazios Tudo pra que eu não seja frio Entre meus defeitos e fases Que eu vivo As que passei nessa estrada eu ganhei Desculpe E Obrigado.